É rapaziada, olha que coisa linda aqui na minha garagem, Voyageão 85, carro reformadão, não tô nem saindo com ele pra não dar problema, pra não dar nada rapaziada O Voyageim tá guardado aqui na garagem e hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei nos bancos de couro do Voyage, rapaziada Eu vou tá explicando tudo pra vocês, ó o Voyageão como tá por dentro, se liga os bancão Se liga Tá muito top cara, tá muito top demais E hoje eu vou tá explicando pra vocês quanto que eu gastei nesse banco e por que eu decidi fazer dessa cor aqui, ó Cinzão, chamou bastante, então vamos falar sobre isso Lembrando, ó, que a gente fez a reforma do Voyage, aqui na garagem, aqui nesse mesmo lugar Meu pai que fez tudo aí a reforma Então rapaziada, mano, deixa muito like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Então vamos falar sobre esses bancão aqui, ó, brabo, demais, vamos entrar aqui no Voyageão Tamo aqui dentro do Voyageão, pra quem nunca viu ele por dentro, tá muito top cara, se liga Se liga no Voyageão, volantão Ali, contagirão Vamos ligar aqui a chavinha aqui só pra vocês ver como que tá o contagirão aqui do bichão Tá o brabo, velho, tá o brabo E olha os bancão, rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando aquele vídeo, é um pesado na área E dessa vez aqui, eu vou falar pra vocês, cara, quantos que eu gastei nesses bancos de couro do Voyage Que muitos tem dúvida Eu tava respondendo uns comentários antigos aí esses dias E tava vendo lá em algumas partes dos carros vlog de Voyage Que muitas pessoas tinham dúvida sobre qual banco eu tô usando Como que eu, se eu fiz, se é original do Voyage Ou eu troquei os bancos Então eu vou tá explicando tudo pra vocês Então fiquem no vídeo, rapaziada Tamo aqui dentro do Voyaginho Cara, faz tempo aí que a gente não entra dentro do Voyage Já tava com saudade pra falar a verdade pra vocês Tô até pensando aí em colocar um combustível lá no Voyage E trampar alguns dias pra fazer alguns carros vlogs diferenciados aí pra vocês Tô pensando, hein, cara Eu só não vou hoje porque, nossa, cara Ontem eu coloquei 50 conto no polo de combustível Então, cara, pra mim ficar colocando 20 agora no Voyage Então já não dá Então hoje eu vou deixar o Voyage na garagem Vou trampar de polo mesmo Quem sabe a gente vai gravando uns carros vlogs pesados aí E a gente vai trazer muito conteúdo com o Voyage Vou começar um projetinho no Voyage aqui diferenciado Vou trazer mais carros vlogs Assim como no passado que eu tava gravando pra caramba Esse daqui é o carro que me ajudou, me fortaleceu Voyaginho 1985, rapaziada 1985 e tá desse jeito aqui, ó Reformadão Carrinho, cara, não tô nem tirando da garagem, rapaziada Porque, mano, tá muito novo Tá com roda, tá com pneu, tudo novo Fiz a parte da frente, fiz por dentro Como vocês podem ver, os bancões de couro, ó Os bancões brabo demais Curti pra caramba Então esses bancos aqui eu já fiz uns 4 anos, 5 anos atrás Os bancões de couro E por que eu decidi fazer esses bancos, cara? Eu sempre tive vontade de ter os bancos de couro no Voyage Então eu decidi tá fazendo esses bancos aqui, ó Esses bancos topzão demais Cara, vou falar pra vocês que o preço que eu paguei nele Há uns 4, 5 anos atrás Eu paguei na média Eu paguei R$1.000 pra fazer Pra fazer os bancos Mas há 5 anos atrás R$1.000 valia dinheiro Então eu lembro que eu ajuntei pra caramba Pra tá fazendo Ajuntei pra caramba aí de verdade Tava com aquele projetão do Voyageão Quadrado Então eu decidi tá fazendo E por que, cara? Eu decidi tá fazendo Vou resumir a história um pouco pra vocês aí Do que aconteceu, rapaziada Eu acho que eu vou tá fazendo um vídeo explicando isso aí pra vocês também Do que aconteceu com esse carro E por que eu tive que fazer urgentemente esses bancos Tinha levado num funileiro, cara Pra fazer a parte de baixo, o assoalho do carro Que tava muito buracado Não dava pra andar mais, meu pé Já dava pra ver o chão Levei nesse cara pra fazer E esse cara tinha um monte de cachorro E os cachorro entrou dentro do Voyage Rasgou tudo os bancos Só que não eram os bancos de couro ainda Eram os bancos de pano Originalzão do Voyage E os cachorro rasgou tudo, cara Depenou os bancos, cara Cheguei lá Fiquei até assustado com o que aconteceu Então descontei do assoalho do cara E mandei fazer os bancos Mas eu fiz um banco diferenciado Os bancão de couro aí, ó Cinza Na verdade Eu ia fazer bege, cara Só que meu pai falou Não, acho que não vai ficar legal E eu acho que iria ficar assim Mas eu não me arrependo O banco cinza aí Chama atenção demais Onde passa os vidrões brancos Para na rua Para no lugar Os pessoal ficam olhando mesmo O carrinho tá chamando muita atenção Por dentro e por fora Então Eu tive que fazer os bancos Por causa disso Entrou os cachorros dentro Bagaçou tudo os bancos Mas deu tudo certo Fiz os bancos lá Gastei em torno de mil reais Para fazer os bancos de couro Só que Eu gostei do resultado De verdade, rapaziada Dava para ser melhor Dava para ser melhor Bem melhor Não estou falando que os bancos Ficou totalmente ruim Não ficou Ficou bom para caramba Só que Eu acho que Deveria ser bem melhor As costuras Algumas costuras já estão saindo Claro Já faz cinco anos Com o carro Sentando Um monte de gente andando Então Vai descosturar mesmo Mas poderia ser melhor Poderia Mas Eu não me arrependo De ter feito os bancos Os bancos brabo demais Então Eu gastei em torno de mil reais Nos bancos E em torno do carro Eu gastei muito dinheiro Até agora Eu acho que está na base De uns Vamos supor Vamos chutar abaixo Uns Uns onze a doze mil reais Eu acho que eu já gastei No Voyage Entre tudo Dentro de parte de motor Dentro de parte por dentro Soalho Banco Todos os faróis Volante Contagiro Afiação Parte elétrica Bateria Bobina Vela Cabo Rapaziada Eu troquei tudo Só falta um carburador Zero bala Mas a gente colocou um carburador novo Não novo assim Não o novo que eu falo Que eu não comprei um novo Tinha lá no fundo Um parado E a gente colocou E o que estava no Voyage A gente tirou fora Só que Rapaziada O resultado ficou brabo demais Curto Estou curtindo esse Voyage Demais Curto ele demais Me ajudou Nas horas mais difíceis Quanto mais precisei Então é um carro Que eu não posso reclamar É um carro Que me fortaleceu Sempre aí Então é isso aí Rapaziada Para muitos que queriam saber Sobre quanto eu gastei No banco Mil reais E por que eu fiz Eu fiz na urgência Por causa Que os cachorro Dono do Os cachorro do dono Da funilaria Entrou aqui dentro E bagaçou Todos os bancos Rasgou tudo Então eu tive que fazer Com urgência E sempre sonhei Também em fazer Um banco de couro No Voyage Então decidi fazer E o projetinho Ficou Top rapaziada Top Segura o clipezinho Aí Então segura o clipezinho Rapaziada Dos bancão Brabo Daquele jeito E é isso aí Rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe o máximo Que vocês puderem A gente vai estar trazendo Mais vídeo com Voyage Mais carro vlog Mais vídeo Então tamo junto É nóis E fui Mano Acompanha o clipezinho Tchau 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 Tchau